De fato, poucas lideranças sobraram dentro do atual governo. Os que ganharam dos que estão governando hoje. Exatamente. A gente analisa e muita gente fica... A política do Acre sempre tem a chamada teoria da conspiração. A gente fica batendo cabeça. Por que fulano fez esse movimento? Por que ciclano fez aquilo? E muita gente volta e meia, e nas nossas rodas aqui da conversa aqui na nossa redação, a gente sempre fala, será que existe a possibilidade? O Jorge Viana, a gente tinha citado mais cedo aqui sobre essa questão de algum contato com a família Cameli. O senhor disse que não, não existe essa conversa. O senhor falou que há dois anos não conversa com o Gladysson. Não, eu lamentei até, né? Num cenário desse... Mais de dois anos. Vamos lá. Num cenário desse, que parece até meio caótico pro lado da situação, o senhor estaria disposto a conversar? Existia a possibilidade, por exemplo, se o governador hoje abrisse um canal de conversa, até em busca de um entendimento pras eleições, o senhor estaria disposto a conversar algo a respeito disso? Assim, vamos colocar entre aspas aqui, pelo bem do Acre? Não, nesse momento, nós estamos construindo uma candidatura pra enfrentar os que ganharam, os que se dividiram, então eu não posso... Essa especulação, ela é muito distante. Mas eu posso responder de outras maneiras. Eu nem quero aprender a ser oposição, Luiz. Se o PT desaprender os nossos companheiros, eu não quero aprender, não. Porque, cara, não dá tempo. Tem tanta coisa pra fazer, o que eu quero é estar fazendo. Ou significa o quê? Se eu for senador, se eu ocupar uma função, eu vou ter que dialogar com o Márcio Bitala. Ah, rapaz, o cara foi eleito. Eu vou ter que conversar com o governador, seja quem for o governador, com o PT Cão. Primeira coisa que eu vou fazer é dizer, ó, vamos acertar aqui como é que a gente se relaciona. Senão vai ficar brigando. Pô, você ganha um mandato, o povo passando necessidade, um Estado pobre igual o Acre, passando dificuldade, aí você vai gastar a sua energia toda do jeito errado. Estou fora dessa parada. Agora, vale também pro governador. Não importa quem seja o prefeito ou o governador. Se for, vamos supor que um Lula ganhe. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade maior, caso o Lula ganhe, com o meu Estado e com a Prefeitura, governo e tal. Eu vou ter que abrir porta, sentar. Claro que vai ter mediação. Dizer, pô, vai lambuzar a cidade todinha de azul? Eu estou fora. Vai querer pegar e destruir as obras que a gente fez? Eu estou fora. Mas vai querer discutir, construir algum negócio? Eu vou lá atrás. Vou dar algumas ideias. Só quero isso. Não vou estar brigando por secretaria, nem por cargo. Mas, por exemplo, parar também de ficar aí esse negócio de perseguição. Falaram tanto da gente de perseguição. Agora eu vou tirar foto aí, o Gleilson. Não me deixa mentir. Pô, cara, eu chego num lugar, eu quero dizer, Jorge, estou contigo, vou tirar uma foto, mas não vamos postar, não. Eu quero guardar aqui, porque senão amanhã eu estou demitido. Ah, mas o PT era assim. Não sei, cara. A língua é o chicote da bunda, entendeu? É, a língua é o chicote da bunda. Eu posso dizer que era. O PT era assim. Então, podia ser algumas pessoas do PT, podia ser muita gente do PT, mas está errado. Aquele negócio do Gladys assumir, vou tirar os petistas aí. Eles não sabiam nem fazer pagamento. Quer que um funcionário, quer que um cara que trabalha numa secretaria, mesmo num carro funcionário, que é bom, tem de culpa pelo secretário que estava lá ou pelo governador que estava lá. Isso no Acre não tem jeito, cara. Nós ficamos 20 anos, quase todo mundo trabalhou com a gente. Ali, a Frente Popular, ela foi montada, não foi montada em cima de ideologia, foi montada em cima de empregos e foi uma depressão. O PT era aquilo, se comeu do meu pirão, tem que provar do meu cinturão. O PT também... Não comeu, né? É, se comeu do meu pirão, tem que provar do meu cinturão. Então, o PT não é esse partido que não perseguia ninguém. Pelo contrário. Eu vejo de um outro jeito, só para ajudar aí no debate. Nós tínhamos uma certa disciplina na minha época lá. Ah, cara. Uma certa disciplina... Não, estou falando da minha época, governador. Nós tínhamos um projeto para o Acre, um sonho. Eu peguei gente competente para trabalhar. Eu não perguntava se era do PT, não, meu. Quantas vezes o Manso foi... Angelinho... Cara... Senador, acessou seu na época de governo, batia em aliado? Não tinha rede social naquela época, mas existia um controle sobre isso. Você dizia, poxa, eu tenho um aliado aqui. É um assessor meu hoje, vai lá para a rede social. Como é que o senhor avalia isso? Porque, queira ou não, se o senhor vai para a rede social falar de X ou Y, cai a conta... Cai no senhor, né? Na época não tinha rede social, tinha as colunas, né? Isso. E aí? Tu acha que o Carioca não dá avanço? O Carioca era meio assessor, poxa.